Aqui vai em homenagem de um vestial demais Do guerreiro da família, parabéns dia dos pais Hoje é dia dos pais, é dia de alegria Homem de sabedoria, de caráter e de valor Meu guerreiro protetor da família é o brilho Que sempre cuida dos filhos e orgulho de você Parabéns dia dos pais, razão do nosso viver A cada amanhecer, o Senhor até o espelho Sou grado pelos conselhos que o Senhor me ensinou E tudo que são na vida, hoje devo ao Senhor Pois você me ensinou, os caminhos da verdade Sou cidadão de bem, de responsabilidade Aqui vai em homenagem de um vestial demais Do guerreiro da família, parabéns dia dos pais Parabéns para todos os pais do Brasil Parabéns dia dos pais, parabéns dia dos pais Parabéns dia dos pais, parabéns dia dos pais